E aí, pessoal, eu vim aqui falar pra vocês do medo e delírio. Esse filme do Johnny Depp é um delírio mesmo, porque, olha, não tem nem pé nem cabeça. Literalmente, ele e o Benício Del Toro, o tempo inteirinho, bêbados e drogados, super drogados. Então, eu nem sei dizer exatamente o que acontece ali no filme, porque eles passam o filme inteiro, assim, por uma frenesi enlouquecedora ali dos dois. E é só isso que eu posso dizer. É um filme legalzinho? Até é, porque tem o Johnny Depp e tudo mais, mas é só uma loucura mesmo.